Bem-vindo ao canal Hardware, eu sou o Dany. Se você gosta de hardware, tecnologia e games, você veio ao lugar certo. Hoje é dia de unboxing. Unboxing é uma coisa muito legal da gente fazer, a gente fica ansioso para chegar as peças, para abrir e testar, ver como é que funciona. Mas hoje em especial temos uma pecinha que é a cerejinha do bolo. Em breve vai ter vídeo da gente testando todo o material que chegou. Esse aqui é um processador que, por enquanto, muita gente não tem dado bola para ele. Está tendo muito vídeo a respeito do 2650v2, que é para o LGA 2011. Processadores de servidor estão em alta por conta que a China está vendendo esses processadores usados por um preço mais barato. E os processadores 16 núcleos bombaram aí na internet e muitos outros modelos. E o pessoal tem esquecido desse carinha aqui. Esse carinha aqui, dentre toda a lista que é para o LGA 2011, é o maior fator custo versus desempenho, ou custo-benefício. Porque esse processador custa... Eu paguei R$117 no boleto nele. Isso aqui é o anúncio agora, está em R$115 mais R$8 de envio. Ele tem 2.6 GHz, vai até 3.1 no turbo. Então ele oscila nessa velocidade. 6 núcleos reais, mais 12 threads. No CPU benchmark, se você olhar, e vou colocar aí na tela para vocês, comparando ele ao 2650v2, você vai pagar mais do que o dobro por apenas 30% de desempenho a mais. Então, essa aqui, digamos assim, que é a faixa de limite. Se você olhar em todo o soquete, existe uma faixa de limite, onde você paga uma certa quantidade por desempenho, e aí você chega nos high-end daquele soquete e começa a pagar cada vez mais por menos desempenho. Claro, se você tiver dinheiro, você vai chegar ao máximo desse soquete, extrair o máximo de desempenho dessa plataforma. Não é errado você investir nisso. Ah, tem que investir no que tem o maior custo-benefício. Não. Se você quer mais desempenho, você pode pagar por isso, pague. Se você não tem condições de pagar, quer chegar ao máximo de custo-benefício, digo para vocês com certeza que isso aqui é uma das melhores opções para a LGA 2011. Tem também o 2040, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo antes de comentar. Vamos para o unboxing e ver se veio um processador aqui dentro ou um pedaço de tijolo. Aqui tem uma coisa interessante pessoal, não sei se foi de propósito a ideia do chinês aí, vocês vão notar que esse processador da Intel vem em uma embalagem da AMD. Talvez seja um presságio ou uma dica para nós. Está aqui o nosso processador. Está aí pessoal, dentro do CPU-Z Intel Xeon E5 2630 V2, 80 watts TDP, tecnologia de 22 nanômetros. Núcleos, vocês vão ver aqui que ele padrão é 2.6. Com os 12 núcleos, a gente vai ver agora colocando ele para rodar aqui, ele vai chegar a 2.8 GHz como máximo. Apesar que diz que ele chega até 3.1, mas você precisa cancelar o Hyper Threading. Então a gente vai aqui no benchmark, mas antes disso você vai notar aqui do lado, as temperaturas estão em torno de 28 graus. Ele praticamente não está sendo tão utilizado, a não ser pela gravação aqui. Então a gravação está tendo efeito em algumas porcentagens. Os clocks estão relativamente baixos. Eu vou rodar o benchmark sem estar gravando para não ter influência da gravação e a gente já volta. Está aí galera, rodando o benchmark do CPU-Z, temos 2.182.5 pontos no processador Multi-Thread, vários núcleos e com Single Thread 293.8. Está aí os testes pessoal. Se a gente colocar aqui como referência o i7 de 4ª geração 4790 ou o i7 de 6ª geração 6700, você vai ver que fica muito próximo no Multi-Thread, aqui no Multi-Nucleos, da performance dos dois processadores. Perdendo somente na performance do processador Single, por não ter um clock tão alto. Agora vamos ver como que ele se comporta em estresse. Se vai subir muito a temperatura, a gente vai deixar um tempinho aqui para ver o resultado. Note que o clock usando todos os processadores chega a 2.893 MHz. Mas você vai ver aqui que ele tem um máximo de 3.93, 3.093 MHz, então 3 GHz, quase 3.1 MHz. A gente está usando um cooler chinês de duas fans para fazer essa refrigeração. E está indo muito bem o desempenho. O processador é muito frio. Tranquilo, pena que não está liberado por V-Clock. Senão a gente poderia aumentar um pouquinho essa potência aí. Tá aí pessoal, deixei rodando aqui um pouquinho de tempo aqui. Nós tivemos um pico máximo ainda de 45 graus e mesmo ficando em 100% por bastante tempo, ainda assim, nós nem mantemos travado aqui nos 45 no pacote. Alguns cores aí estão abaixo do 40. Eu estou no período noturno agora, está um pouco mais fresco. Talvez de dia a gente chegue a temperaturas acima de 45 graus, mas abaixo de 50 graus. Então o processador é muito frio. Muito bom, consumo bem baixo. Vocês vão ver aqui embaixo aqui. O consumo aqui máximo chegou a 60 watts. Sendo que ele acusa que tem um consumo máximo de 80 de TDP, 80 watts. É bastante importante lembrar que ele tem 15 MB de cache L3, o que ajuda muito no processador na hora de trabalhar com as instruções. Tá legal? Agora vamos para outros testes com o nosso processador e ver até onde ele vai. TEMP. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal.